Simbora Eu quero Que é um pesadelo intenso, prepare-se para desafios implacáveis e haja com cautela neste verdadeiro teste de terror Eu não, vai se fuder, eu quero terminar essa porra rápido Oxi Ok, ok Não, Joalida, para de mexer nisso aqui, velho Para Para, olha essa tela, mano, que tela, meu Deus Essa tela Vou ter que diminuir o jogo, aliás Eu acho que está mais alto que a minha voz Acho Bebi água Espero que eu não tenha aparecido na câmera, mas eu babei o bagulho todo Para se viver nesta guerra, você precisará de duas coisas Um conjunto básico de habilidades e um maldito bom senso de fazer o que for necessário Posso ensinar o primeiro, mas você vai ter que se virar com o segundo Quarto Exército da Terceira República Muito alto Calma aí, gente Quem está falando comigo? Meu Deus, está muito alto ainda, calma Ai, meu Deus, velho Como, menino? Ah Não tem munição Olha meu capacetinho, que foda Será que eu morro já? É foda morrendo Ah Nossa, eu acho que nem dá para enxergar o Fecha essa porta Fecha, fecha Eu não li Caralho Tá, pega isso São duas balas só Não, tudo bem Ah, não, tem mais um aqui Tem isso aqui Vem comigo Não, calma Mano, meu Deus, velho O lademo não era assim, não Mano, a legenda está muito Calma, eu vou pôr um Exibição? Não Jogo Não Áudio Áudio São de legenda É, opacidade de fundo Vou deixar aqui no 1 Ah, eu acho que é porque está mais cedo à distância Mas, tudo bem Eu acho que vai ser meio ruim Ah, foda-se, eu perdi meu chapéu O chapéu Caralho Caralho Caralho, foda Mano Que absurdo Amnésia Meu Deus, tem que sair aqui Tá tudo bem? Ok 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 Tem alguma coisa aqui Que ele consegue levar esse barril? Não, é muito pesado Ai, caralho Vem não, caralho Ai Gente, para Mano, ai Que que eu faço? Sai Ah, é ele Você foi ferido Segure tab Bacana Mano E aí? Foi muito? Eu não sei São três dedinhos Eu acho que isso é muito, né? Tem alguma coisa aqui? Ai, caralho Ah, tá Tá Peguei o item Tá, esse aqui foi Ensinou na demo Que dá pra combinar isso aqui agora Usa Boa, boa Boa E eu perdi Dois munição, velho Ah, tem que passar aqui por baixo? Ok Nossa, velho Que intenso Eu não tô entendendo nada O que é isso? Foda Mas calma Que tinha mais coisa ali Tem mais coisa pra lá Aqui, ó Você tem munição aí? Tá, enfim Sobe pra cá, porra Tem alguma coisa aqui? Não Ok, ok Mano Eu nem sei O que comentar Tá trancado, amigo Como você vai? Tem o que atirar? Ah Obrigado pela dica Viu, jogo Você é um anjo Meu Deus Vamo, vamo, vamo Sai, caralho Eita Que isso? Eu virei código morse De repente? Opa Ah, menino Bota isso aí na tua cabeça Porra Tira isso aí Parece amor ruim Tá, calma Nossa Perdi duas balas Oi, rei Eu tava presa no puzzle já Você acredita? Voltei Ah, tá Graças a Deus Age Que pariu, velho Bom dia Ah, eu vou ter que atirar aqui? Sério, velho? Eu não tô sem bala já, jogo Você me faz gastar mais Eu podia estar usando a granada Na verdade, né? Jogo de puzzle Não Que isso? Eles tão jogando granada, guys Ai Ei, ri Eu tô aqui Meu Deus Meu Deus Eu tô voando Isso não tava bem É, Battlefield, velho Não é amnésia Não é terror, mas Blá, 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 blá Sim Pô, esse jogo podia ter dublado Seria muito foda Ah, Becano Eu tô sozinho Tô eu por mim mesmo agora Mano Mano Mano, meu Deus Que caos, velho Mano Por que que todo cenário de guerra é desse jeito? É uma floresta Toda fugida, mano E não, tipo Numa cidade Porque toda Toda guerra acontece em cidade, né? Alemanha E estão me drogando E estão me drogando Lambert Lambert Ah, tem que dar uma última, né, velho Cachaça Tadinho, mano Caralho Lambert Mano Meu amigo Vai morrer Ixi Lambert Fodeu Meu Deus Putz Pô, agora morreu mesmo Foda Agora você está por conta própria Aprenda Adapte-se Experimente e sobreviva E poema Esse jogo tem ótimos poemas Poema E a demo Como foi parar aí, hein? Nem eu sei Será que é a mesma coisa da demo? É Foda-se Progresso no salvo Progresso Causa da amnésia O soldado Clemens Ah, não vou ler isso, não Eu li na demo Se quer saber Vai na demo lá Não era nem pra eu ter lido na demo, mano Porque é demo, né? Bosta Idiota Ah, mano Vem aqui, canetinha Vai vir comigo agora Você pode usar enquanto Tá, eu sei Mas eu voltei pra quê? Ah, tá Pra eu ir ver Tá, sai Caralho Que caos, hein? Errei Putz Beleza Luceta Nossa, velho Mano, ele não sabe Eu acho que ele tem problema na mão Não Foda. Isso aqui é o quê? Eu sou o Clement, caralho. Seu pertenimento, os pessoais foram mantidos no armário do armazém. O paciente permanece em história de coma. Quando? 10 de julho? Caralho! Eu tô vivo, velho. Todo mundo aqui tá fudido e só eu tô vivo? Mano, é uma divina comédia, né? Tá, já sei disso. Autópsia do Reinas. Né? Né? Ai, que maravilha. Que maravilha, hein? Menino, fecha isso aí. Vai sair o bicho daí. Isso tá maluco. Ai, minha piroca, hein? Eu tô com medo já. Será que vai acontecer alguma coisa aqui? Na demo não aconteceu. Ai, meu Deus, velho. Na demo não tinha bicho, né? Esse aqui tem agora. É muito motivo pra ficar assustado. Meu Deus, o soldado. Soldado! Soldado, não vá pra luz. Nossa, tá muito baixo, velho. Beleza. Calma aí, que tá muito baixo. Ai, meu Deus, eu vou me fuder. Merda. Tô indo, parceiro. Calma. Será que dá pra matar ele daqui? Eita, como eu vejo o Ad. Mano, de novo? Como assim, velho? Você entrou, já assistiu o Ad, aí você tá assistindo o Ad de novo. Não, soldado, não! Enra, eu acho que ele morreu. Soldado, não! Vai tomar no cu. Ah, vai se fuder. Liga essa porra, seu imbecil. Que medo. Ai, Cristo. É... Tá, pra saber se tem código no verso da chapa. Fecha essa porra, idiota. Mais alguma coisa aqui? Tem mais uma anotação. Anotação pra todo o pessoal. Ah, gente, quem quiser ler, é ler aí. Eu não vou ler essa balbúrdia. Que susto, porra! Ai, salva. Os meus pertencem e não estão aqui. Enfim. Tem isso aí também. Tem alguma coisa aqui? Balde. Tem isso aqui também. Você pode alimentar o gerador, colocando combustível e puxando a alavanca. Tá? Mas aí tem um relógio. Você. Crifilox. 7456. Qualquer código que você encontrar, ficará anotado na aba. Tá. Isso é verdade. Eu confirmo. Deixe ligado o tempo todo. O filho da puta odeia a luz. Beleza. Calma aí que tem alguma coisa piscando aqui em você. Tadinho. Tadinho do Filox. Olha só. Eu aprendi na demo que isso aqui é bom. Putz. Tá que pariu, viu, hein? Isso só faz merda, hein? Agora eu tô com uma bala. Uma bala. Olha aí. Falta 25 minutos? 25 não, né? Meu Deus, qual é que é o código mesmo? 7956. Eu não sei pegar o relógio. Há várias maneiras de superar a maioria dos obstáculos de inteligência. É, eu sei. Né? Eu aprendi isso mesmo na demo. Mas demo que eu demorei 50 horas pra... Né? Liga aí. Tem que tirar isso aqui da frente. Ah, tá. Ah, tá. Isso aqui dá aqui, né? Tá. Quem é isso? Ai, caralho. Nossa, que susto, velho. Você acabou de encontrar... Os objetivos serão marcados em seus mapas e anotações contendo os objetivos destacados na lista de anotações. Tá. Combustivo e fogo. Ok. Mapa. Tá, meu Deus. Calma. Tem isso aqui, ó. Isso aqui. Tira isso aqui. Eu lembro disso. Eu lembro. Rato. Speed run, caralho. Fazer barulho é perigoso. Você jura? Se você não falasse, nem eu. Receberia. Arrugando. Eles sabem o que eu fiz? Eles o suspeitam? Eu acho que eles devem todos estar culpados de alguma coisa. E, ainda... Eles riram, bebem, arrumam. Deus sabe o que eu fiz. Eu pergunto se o seu julgamento poderia ser pior do que o meu próprio. O que eu fiz? Ih, inglês. Fez merda? O que você fez, hein? 0202. Quem? Bardinho. Tem algum Bardinho aqui? Tem eu. Eu tô aberto? Não. Ai, meu Deus. Cadê o barra de... Opa, pega isso aí. Barra de... Qual que é o barra de... 0102. 0 1 0 2 Ah! Curativo. E bala. Eu gosto. Eu gosto. Bota essa merda. Lambert. Lambert. Tá. Eu preciso do DCR. Tem alguma aberta aqui? Não tem, né? Tem granada aqui, não tem? Como é que tá meu inventário? Puts. Bicho, tá acabando quase, hein? Mano, não tem granada aqui, que eu lembro, hein? Não tem mais granada aqui? Não? Puta que pariu. Ai, meu Deus. Liga essa porra. Calma. Aí, aí. Aí, aí. Aí. Aí, aí. Ok, ok. Tem aqui embaixo. Ai, é ali, meu Deus. Tá, mas antes tem alguma coisa aqui? Eles adicionaram? Não adicionaram nada. O que que eu falei? Ai, Gilberto. Olha ele, olha ele. Aí, é granada de gás. Não é granada. Vai tomando teu cu. Foto. Será que essas fotos têm alguma coisa? Não tem. Mano, what the fuck, velho? O cara... Completamente... Ok. Garras. Ah, Stephanie Gilberto. Ouvi arranhões. Foi, né? Chegou a acusar o prisioneiro 7304 de escapar de sua cena e cometer assassinato impossível. De cometer... E cometer... E cometer o assassinato. Eu me preocupo com o Fanny. Sua raiva esconde o medo. Ele esconde os homens. Eu acho que não tem nada, né? Ah, esse aqui tem. Pra qualquer um que encontrar isso, o Fanny, nosso oficial comandante, se encolhe ao meu lado. Ele quer sair. Se qualquer um dos meus homens ver isso assim... Vou conseguir o código do arsenal dele. Vou conseguir... E vou enviar o código pra você via rádio. Vá pra sala de comunicações no alojamento dos soldados. Esconda, sei lá. Vou transmitir o código pra você. Ai, meu Deus. Que tesão. Que susto, filha da puta. Roja no meu pau, caralho. Brinca. O que foi, menino? Não falei nada. Não dá pra pegar esse pano, mano. Ganhar de gás alguns segundos depois de ser jogado. O que isso aqui faz, na verdade, né? Obrigado.